Oi, gente! Eu sou a Alice Pastry e no vídeo de hoje estou aqui pra gravar mais um vlog... Pra gravar não, já gravei. E o vlog de hoje tá muito, muito legal porque é o vlog da viagem pra Espanha, gente. Eu fui pra Espanha recentemente, conhecer Madri pela primeira vez, nunca tinha ido antes. E foi incrível, eu fui com meu pai, que é minha mãe, que é minha irmã. E foi viagem de capo, gente. Olha só que loucura. A gente saiu aqui de Lisboa, de tarde, assim, acho que depois do almoço. E fomos até lá e chegamos no fim da tarde, pra não dizer de noite, mas foi de noite mesmo. Eu acho que foram 7, 8 horas, se eu não estou enganada. Se eu estiver, eu vou me corrigir aqui na edição, porque eu mesma aqui edito meus vídeos. E a gente foi pra Madri conhecer e eu amei bastante. Como é óbvio, gravei um vlog pra vocês, porque eu gosto, né, gente? Amo vlogar, amo viajar, conhecer lugares novos. Juntei os dois em um e tá aqui nesse vídeo. E eu espero que vocês gostem de acompanhar a viagem. E antes do vídeo começar, ó, já deixa o like, porque você pode esquecer no final do vídeo. Ai, Alice, mas eu tenho que ver se eu vou gostar do vídeo ou não. No final do vídeo, você provavelmente vai esquecer. Então, deixa o like agora, que é muito, muito importante mesmo. O YouTube vai entender que você está gostando dos meus vídeos e vai recomendar pras novas pessoas também. Não só pros inscritos aqui no canal. Então, já deixa o like. Porque assim, gente, o YouTube é complicado, tá? Não é fácil, não. Isso aqui, nem enviar os vídeos pros meus inscritos, eles enviam. Então, agora imagina pra pessoas novas, tá vendo? A situação aqui no YouTube é complicada. Então, já deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal pra ficar por dentro de tudo. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Alice Pastry, eu tenho 15 anos. E esse daqui que tá passando aqui na tela é o meu Instagram, caso você queira me conhecer, né, e me acompanhar nas outras redes sociais. E eu também tô bem ativa lá no TikTok também. Eu sei que eu não tô muito ativa aqui no YouTube. Peço muitas desculpas por isso, porque o YouTube, gente... E um café, são dois cafés com noite e um café cortado. Vale. Ah! Deixa eu ficar feliz, tem gente aqui, enfim... Pode pegar, se eu tô com a gente. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Música 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 Amém. Amém. Ai, que medo que me deu. Chegamos em Madrid. Gente, minha primeira vez aqui na Espanha. Aqui é muito lindo. Olha a Lini ali. Dá oi. Gente, tá feliz de estar aqui, Lini? Muito! A gente vai farofar agora, vamos comer, que a gente tá com fome. Depois eu tiro o print. Depois de jantar a gente voltou pro hotel, né, pra descansar e eu aproveitei pra tomar um banho de banheira bem relaxante. E essa, ó, essa é a vista que a gente tem no nosso quarto. Muito lindo mesmo. E daqui a pouco vocês vão ver essa mesma vista, só que de dia, né, no dia seguinte, de manhãzinha e tal. Minha irmã dormindo, super fofinha e eu espero muito que ela não veja isso, senão ela vai me matar. Tchau. 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 Dá bom dia, pai. Olá, bom dia. Bom dia, gente. Vamos tomar café aqui, ó, café da manhã. Vem esse negócio junto, que a gente não sabe o que que é. Ah, é pra comer com pão. Ou pimenta, ou é pimenta, ou é vinagrete. Vamos dar pra sair. Aham. Aham. Chegou mais um. Toma, é vinagrete. Tá bom? A gente veio no mercado pra comprar uma coisinha aqui, ó. Já compramos esse daqui. Compramos ainda não. Vamos levar, né, pra casa. Esse negocinho aqui pra fazer molho de chocolate. Vou fazer um creme de chocolate pra comer. Doce de leite. Chocolate. Um monte de chocolate, gente. E roibos. É. E dois doces de leite. Que a gente vai experimentar. Olha esse Milka. Max. De cheesecake. Que eu achei aqui. E daí também tem esse daqui. Mas esse aqui eu acho que eu já experimentei. E esse aqui é de caramelo. Ai, também tem esse, ó. É. A gente parou aqui pra almoçar agora, antes de ir, que daqui a pouco a gente já tá voltando pra Portugal. A gente parou aqui pra lá.